Uma nova ferramenta para negociação de dívidas é uma ação inédita da Serasa que lançou um 0800 para o feirão Limpa 9. Limpa 9? Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozopão que tem mais detalhes. Muito bom dia, Bia. Uma ótima quinta-feira para você. Está ventando bastante aqui em Curitiba, né, Bia? Mas vamos lá dessas informações para o público. Oi, Giovana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Estou ventando bastante aqui mesmo, Gi, mas vamos falar então do feirão Limpa Nome da Serasa. A gente está no fim do ano, época que o pessoal gosta de aproveitar para organizar suas finanças, para começar o ano aí com o pé direito, com tudo certinho, com as finanças organizadas. Aproveitar também o 13º para quitar as suas dívidas. Então, uma oportunidade é essa ação do Serasa, denominada Alô Serasa, que é a maior edição do feirão Limpa Nome da história. Essa iniciativa, ela tem o objetivo de tornar o processo de quitação de dívidas mais simples e também mais rápido. E como que funciona, né? Até amanhã, dia 29 de novembro, quem tem dívidas é uma oportunidade de negociá-las. E para fazer isso é pelo telefone 0800 591 5161. A negociação é feita somente por esse canal, das 8 da manhã às 8 da noite até amanhã. Entre as vantagens desse feirão, a gente destaca aqui descontos de até 99%, o pagamento via PIX aí com a possibilidade de limpar seu nome de forma imediata. Tem também a possibilidade de reunir vários boletos, várias dívidas em um único boleto e pagar aí de uma vez só e quitar, resolver toda essa questão financeira. E por fim, a negociação de contas atrasadas de serviços como água e luz. Giovana, são mais de 550 milhões de ofertas durante esse feirão. E aqui a gente fala de ofertas, por exemplo, de bancos, de varejistas, de telecomunicações e concessionárias. A gente reforça aqui que essa ação da Serasa vai somente até amanhã com o telefone, o canal funcionando das 8 da manhã às 8 da noite. Mas, atenção, o número 0800 591 5161 é o único canal oficial para essa ação do Alô Serasa. A Serasa reforça que caso alguém entre em contato com você por um outro número para a pessoa não passar nenhum dado bancário ou também nenhum dado pessoal, porque o número, o 0800 que a gente passou aqui é o único oficial. Se for um outro número, é golpe então aí que a pessoa vai estar passando, se passando pela Serasa. A gente reforça aqui o único número, o único canal oficial para negociação de dívidas é o 0800 591 5161. Então, fica a oportunidade até amanhã às 8 da noite para quem quer quitar suas dívidas, começar o ano de 2025 com o pé direito, né, Giovana? Exatamente, aproveitando o 13º também, né, Bia? Agora, corre-se a brigar que a tempestade está chegando. Obrigada pelas informações. A gente reforça então, esse é o único número, então, da Serasa para entrar em contato, mas existem os canais também, o site e o aplicativo, você pode fazer essa negociação também.